Oi você, como é que está? Espero que você esteja muito bem. Seja bem-vindo a mais uma Dica do Doutor. A Dica do Doutor vai falar desta coisa aqui, celular. Mas, primeiro, não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Inclusive, nós temos já 50 mil inscritos. Então, poxa vida, vamos lá para a gente chegar em 100 mil, claro. Vai ser muito legal, porque assim, só a ideia de pensar que tem uma quantidade enorme de pessoas se interessando por medicina e por saúde natural, me deixa muito feliz. Também, toque no gostei, toque no sininho, para que você seja informado das coisas do nosso grupo aqui, do nosso trabalho de eu e de Tiago, um grupo de dois. Muito bem, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu, há um tempo atrás, eu estava percebendo que eu não conseguia conciliar o sono logo, na hora que eu me deitava. E era estranho, porque normalmente eu tenho um sono bem legal, eu durmo bem mesmo, eu me deito e pouco depois já estou dormindo. Mas não estava conseguindo. E fiquei invocado com aquilo. Poxa, o que está acontecendo? Aí, eu me dei conta de uma coisa. Quando chegava mais ou menos 8 horas da noite, eu pegava o celular para responder as mensagens dos pacientes. Quer dizer, na verdade, era um pouco antes, né? Terminava o jantar, eu janto 6 horas. Aí, terminava o jantar, pegava o celular para ir responder as coisas dos pacientes. E aí, algum paciente me mandava um vídeo. Eu ia ver o vídeo. O vídeo estava no YouTube. Aí, o YouTube me mostrava outros vídeos. O fato é que eu não só dormia mais tarde do que o meu habitual. Quando eu me deitava, por algum motivo, algum motivo, algum motivo, por algum motivo, eu ficava a mente ali, ó, e não conciliava o sono. Aí, eu tomei uma decisão que estou praticando até hoje, que é simplesmente desligar o celular, não entrar em redes sociais depois das 20 horas. E, a partir daí, eu voltei a dormir bem. Olha, pessoal, insônia está muito relacionado com estresse. E você ficar no celular, embora você fique vendo um bocado de inutilidade, porque tem coisas na internet que são muito úteis, mas tem muita inutilidade. Você fica ali vendo aquelas inutilidades e a sua mente está trabalhando em uma velocidade muito maior do que deveria. E isso é um estresse. Então, você vai deitar para dormir estressado. E digo mais, desligue o celular. Por favor, desligue o celular. Porque se você deixar o celular perto de sua cama, ligado, cada vez que ele vibrar, porque está recebendo mensagens, você vai fazer com que o seu sono fique inadequado. Tá bom? Então, pessoal, desligue o celular e afaste-se das redes às 20 horas. Agora, não pense que é só isso. Tem uma outra coisa que eu quero falar com vocês sobre o celular, mas que a gente vai ver no próximo vídeo. Você vai ficar impressionado, ou o que eu estou dizendo, ou impressionada, com o que você vai ver no próximo vídeo. Tchau!